O corpo do turista americano que desapareceu depois que o volume de água tromba d'água, na verdade cabeça d'água, né gente? Ali numa cachoeira na região de Alto Paraíso subiu, de repente foi encontrado. O americano, o corpo dele, né, infelizmente morto, foi encontrado na tarde de hoje. Sobre esse assunto eu vou ligar agora lá direto, vou com o capitão Tiago N, meu amigo, pessoal do corpo de bombeiros, que tem quatro dias ali que não arredam o pé, na verdade movimentando ali naquela região toda, trabalhando muito, como sempre, e infelizmente essa busca termina encontrando esse turista americano morto. Tiago, boa tarde, como é que vocês conseguiram chegar, né, a esse corpo? Boa tarde, Branquinho. Então, devido às chuvas de ontem, que reduziram bastante a intensidade, ontem tiveram somente chuvas tranquilas, o nível da água, a água do rio abaixou bastante, a tonalidade da água melhorou muito, então a água começou a ficar mais limpa e cristalina. Em alguns pontos que desde o primeiro dia nós não conseguimos acessar devido ao grande volume de água, desde ontem nós conseguimos avançar nesses pontos. E nós começamos a refazer as buscas a partir do último ponto que a vítima foi visto, realizando mergulhos e varredura por dentro do leito do rio, nos pontos desde essa localidade. A parte da manhã nós batemos a área onde a vítima foi vista pela última vez, realizamos a varredura e não foi localizada. Após o intervalo do almoço, na primeira incursão, a gente desceu um cânion de aproximadamente 40 metros e na hora que o pessoal avançou próximo ao peneira, o que é isso? É um local onde tem uma rocha e onde para detritos e galhos e pela tonalidade da água o pessoal conseguiu identificar que a vítima estava presa ali nessa peneira. É um local de difícil acesso até para a nossa equipe, o que demandou muita técnica, muito trabalho para poder conseguir retirar a vítima desse ponto que ela se encontrava presa. Depois nós tivemos que realizar a remoção, o içamento, 40 metros vertical acima desse cânion. Capitão Tiago, e essa peneira, esse cânion ali, essa confluência de água e junta galho e tudo e por isso o corpo ficou parado ali, fica mais ou menos que distância do ponto da cachoeira ali onde ele estava se banhando e desapareceu? Fica aproximadamente 270 metros do último ponto que a vítima foi visto. E aí, vocês utilizaram nessas buscas aí, é claro, os homens, a equipe do Corpo de Bombeiros e também cães, chegou ou não? Porque é uma busca em água, né? Me desculpe assim, não entender muito. Chegou a utilizar a parte dos cães, dos bombeiros, drones também ou não? Utilizamos também, só que nesse ponto em específico, que a vítima submergiu e no ponto que ela foi encontrada, o acesso era somente vertical. A gente tinha que descer o cânion de grandes alturas, como foi nesse ponto que dava 40 metros de altura. Então, nesse ponto específico, a gente não utilizou os cães, mas utilizamos a nossa equipe especializada para fazer a varredura descendo pelo leito do rio Anado, utilizamos a equipe de mergulhadores e utilizamos o nosso drone. E contamos também com o apoio do grupo de voluntários de busca e salvamento, aqui da própria Chapada, que conhece bastante a região, que nos apoiou muito aqui para fazer incursão nesses pontos que eles já conhecem bastante. Mais uma vez aí, vocês concluíram a missão, não é da forma que a gente, nós todos queríamos, a gente queria que esse rapaz estivesse vivo, infelizmente ele não está. Mais uma vez, parabéns para o Corpo de Bombeiros por ter concluído essa missão. O corpo do rapaz já foi encaminhado, vocês têm alguma informação sobre isso? O Instituto Médico Legal e a Polícia Tec Científica já estão chegando aqui no local para fazer as medidas cabíveis. Capitão Tiago, grande abraço para você, para toda a equipe envolvida, para todo o pessoal do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, o Corpo de Bombeiros, a cidade de Goiás está sempre à disposição. Um abraço. Valeu, meu amigo. Grande missão a de vocês.